Música Salve, salve rapaziada, Kaique Z pra mais um vídeo no canal, certo? Se você é novo no canal, seja bem-vindo, deixa seu like aí, pode crer rapaziada, se inscreva no canal no botão vermelho, ativa o sininho e tamo junto, rapa. Hoje eu tô aqui no Eurotruque, mano, trazendo mais episódios da nossa série de vida real, daquele jeito que vocês gostam, certo rapaziada? Se você não segue nós no Instagram ainda, segue lá que vai estar na descrição e também vai estar aparecendo na tela, certo rapa? E mano, tô aqui no centro do Eldorado, não tô no centro, tô na cidade do Eldorado aqui, tô com meu caminhão descarregado, acabei de descarregar ele. E agora eu vou tá voltando, vou tá indo ali pra próxima cidade pra tá carregando o Eldorado. Pode crer rapaziada, é, eu mostrei aqui um pouco, mano. Eu fiz algumas alterações, eu coloquei esse baguinho aqui, ó, que aqui era meio que aberto, não sei o nome disso aqui, mas era meio aberto aqui. Eu fechei que essa tava vindo aqui, coloquei esses adesivos. É, o lameiro rapaziada, ainda tô na procura, acho que nesse episódio ainda eu coloco o lameiro, mas o bichão tá assim, ó, bem novo. Só tá um pouquinho sujo, nós temos que lavar o bicho, deixei ele ligado as luzes aí, ó. Tá bem top mesmo, rapaziada. Ó, foguinho atrás, tem uma luz aqui atrás também, rapa, ó. Pra iluminar tudo aí, a porra toda, certo? Então bora entrar no bichão aqui, bora tá encostando aqui no centro da cidade. Vou tá dormindo no posto, que agora é umas 5 da manhã, mano. Vou ficar ali um pouquinho no posto ali, dá umas 6, 6 e meia pra mim tá... Pra mim tá tomando café e ver se eu consigo tirar um descanso, né, mano. Porque passei a noite toda aí dirigindo e é foda, rapaziada. Tô morto, mano. Tô morto, morto mesmo, mano. Tá bom, bom de viajar de noite, mano. É que não tem muito trajeto que eu faço, não tem muito carro, pá. É ficar tranquilo pra nós tá acelerando. Mas Gigi é foda também, Gigi tem seus perigos, mas... Perigo de roubo, isso é aquilo. Eu também coloquei o PX, rapaziada. O PX agora é tudo nosso, né, rapaziada. Que o meuzinho tá ficando filé aí, mas pretendo trocar mais pra frente. Tô vendo aí um pouquinho da habilitação. Esse Pana vai ficar em outra habilitação aí, né, cachorro. Mano, tem esse posto, tem um posto lá de baixo. Que é o Lava Rápido do meu parceiro. Olha o bêbadozão, rapaziada. Isso, era o que... Era o que eu queria. Esse bairro tá na frente, mano. Ei, mereço mesmo, né. Olha o busão. É foda, é o golzinho estacionado, rapaziada. Até que essa cidadezinha tá movimentada. Rapaziada, bora encostar aqui no Lava Rápido. Eu vi que o Lava Rápido, né, mas não tá funcionando agora. Vou deixar meu truque lá, porque no posto os caras cobram, mano. Pra tá deixando. Acho que nem todos os postos, mas na maioria os caras cobram. O certo era pegar a rotatória de um final, né. O certo era pegar a rotatória, mas... Como nós é bichão velho solto do mato. Quero ver pra mim entrar aqui, cachorro. A gente que o inseto deixa o carro, mano. Vai ter que aguardar eles, ó. O cara tem que ter braço, hein. Agora eu subi o bichão na rampa. Como ele já tá sujo, vou aproveitar e vou falar pro mano quando você dá, né. Pra ele tá... Com um talento no bicho. Gostou lá, hein. É, rapaziada. Logo é foda, tio. Eu tenho que deixar o bichão reto, mano. Se ele subir torto aqui, vai ser foda. Eu vou subir aqui em cima da cação pra vocês verem da carrosseria. Calma aí, parça. Logo que tá louco. O videozão vai ser só uma dama pra no caminhão hoje, rapaz. Não sei se vai dar pra me gravar em alguma viagem hoje. Opa! O cara aí deu ruim, rapaz. Ih, não tá reto. Meu Deus do céu. Mano, aqui não vai dar pra subir não, mano. Vou deixar meu truque aqui mesmo e depois eu falo pro mano que tá lavando, né, rapaz. É, reto ele não tava subindo, né, rapaz. Mas tá aí, ó. Deixa eu subir aqui em cima da carroceria. Olha o eixo levantado, bichado. Deixa eu subir aqui. Aí, rapaz, bandeirinha do GBN. Chama, rapaz. Tá ligado? Carroceria tá limpa. A zona lá das cargas tá ligada. Tá ali dentro da cabine. Que os caras tá rateando tudo, rapaziada. Tá foda. Vou ver se eu tiro um descanso ali na casa de um parceiro. É nóis. Deixa eu apertar o botão aqui pra trancar o bichão. Deixa eu apertar aqui o outro botão pra desligar esse foguinho. Chama. Bora tá encostando aqui na casa do parceiro. Pra tá dormindo, né, rapaziada. Quando for amanhã cedo, nós pega o bichão. Hoje ainda cedo, né. Nós pega o bichão e sai aí metendo macho. Quando ele estiver limpinho, pode crer? Então quando for cedinho, eu volto com vocês aí. Salve, salve, rapaz. Tão voltando aí. Mano, não deu pra me dormir. Quando eu fui fechar o olho, meu patrão me ligou. Diz pra mim que tá indo aqui numa fazenda aqui perto pra tá carregando o bicho. Que o bagulho já tá pronto. Certo, rapaz? Então vamos que vamos. Vamos carregar o bichão. Fica perto aí hoje. Que negate. Tá tirando. Então bora acelerar o bichão. Carregar. Porque hoje não é passado de ato na estrada. Primeiro não vai dormir, né. Porque tá ligado. Mas também é fim de Deus. Vai tirar aquela soneca porque eu não dormi ainda. Como eu falei, passei a noite toda dirigindo. Acabei não dormindo. Filho, não vou te ligar farolto não. Hoje eu tô boladão, mano. Quando eu era que ia dormir, o cara vai me liga. É foda, mano. 120 aqui. Tá ligado, rapaziada. Aqui, né. Bota pra morrer tudo. Certo? Mano, agora eu não sei se é nessa fazenda ou se é na outra, rapaziada. Mano, ele falou que é uma das duas, mano. Eu não vou ligar de novo, mano. Senão ele vai me dar mal esse colachão, então... Vou ver se é nessa fazenda aqui. Se não for, vou ter que ir na outra, rapaziada. Felizmente. Ele tá carregando o bichão, né. Vou pegar essa porra de farol alto. Vamos esperar a vim, mano. É sacanagem, né. Farolzão na cara do... Aí, o papo. Deixa essa bosta no meio, maluco. Mas eu já joguei assim, mas é violento. Mas é isso aí, rapaziada. Chega na linha na fazenda. Se for aqui, eu não encerro o vídeo. Se não for, eu continuo. Esse vídeo, não sei se vai ficar curto ou se vai ficar longo. Mas se ficar curto, tá ligado que no próximo bagulho vai ser longo. Porque tá ligado, né, rap? Porque eu já omentei um gatão, ó. Eu corto por aqui, ó. Pra ela fazer a porra da ultrapassagem. Deixa ela passar, Celtinha. Meu Deus do céu. Quase. Eita, o Celtinha não deixa ela passar, não. Ah, desgraçado. Pode vir, Pabllo. Isso aqui, mano. Se não passar, eu vou tapar um E pra ele ver como que é bom. Bichão em Chico, ao invés de frear, pra não passar, não. Pra não passar, não. Pode passar, é. Será que o bichão tá correndo? 120, 127. Tá ligado. Tem que abastecer o bichão também, mano. Opa! Mano, por aqui, ó. Amanhãzinha, amanhecinho no dia. Tá só se tá mais pra ir tranquilo. Pode que nem a frente tem uma curva. Vamos ultrapassar esse... Vixi, que deu. Hein? Tá porra. Pira que daí tá loucão? Passar-se meio na curva, em subida, é meio suicídio, hein? Me que suicídio, rapaziada. Acordar-se em curva, é meio pai, hein, mano. Se vi um carro do nada, cê se enxoga. Ó, bichão descarregado, corre, apagando. Agora correndo, tipo, carregado, logo falta não andar. Tem que ter uma curva, eu tô sem visão, mano. Foda, eu fico atrás de busão, hein, fala pra você. Acelera. Parece que eu bato pra noer aqui, tá? Deixa a buraqueira. Fih, se eu for parar pra acelerar nesses... Parar de acelerar nesses buracos, rapaz. Não, não. Não, eu vou ganhar acelerar mesmo. Ó, tanto por aquele que tem. Então, eu vou bater na frente, eu vou tirar um pé aqui, porque o pai tem um pé pesado. Vou pegar uma baguinha de freio motor, rapaz. É, isso é a fazenda mesmo, o bug tá muito longe, parça. Não sei que era pertinho, não sei nada. Deixa estranho aí, que não acelera. Que carregado, velho, tá? Não, não macho. Não, mate. Eu bato pra moer no bicho. Sem pendrive ainda, rapaz. Vou ver se no próximo vídeo. Comprar algum pendrive, que algum gosto de música pra nós ir escutando aí durante as viagens. Que não vou dar nem seta, mano. Ah, isso que dá ruim na ultrapassagem. Vem chegando, hein. Estou sem freio motor, mano. Está com mais devagar. O caminhão está dando paus, pô. Está ligado, né, rapaz. Mas que bota aí sentido na viagem. Vai parar, filho? Vai entrar na fazenda também? Ai, carai. Isso aí, rapaziada. Chegamos aqui na fazendinha. Bora carregar o bicho. No próximo vídeo aí, vamos ver se eu gravo um pedacinho da viagem aí. Tá, nóis. Pode crer. Vou encostar o truque ali. Mano, vou encostar aqui mesmo. Isso aí, rapaziada. Vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like. Compartilhe as redes sociais aí. E é nóis.